Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra gente jogar o jogo novo do Narutinho, é isso aí, na verdade é do Borutinho, sei lá como é que é, eu pari de assistir esse desenho, faz muito tempo esse anime né, não pode falar desenho, senão a galera fica brava. Mas é isso aí, estamos aqui no Playstation 4, saiu a demo né, essa aqui é a demo porque o jogo completo vai sair aí dia 31 agora de agosto e apesar de eu ter parado de acompanhar o anime faz tempo já, eu parei quando começou o Naruto Shippuden lá, faz muito tempo, mas eu sempre achei os jogos excelentes aqui do Naruto e tá aí, tem Naruto, Tuboruto, Shinobi Striker, é o jogo mais novo. Vamos testar aqui a demo, vamos ver como é que ela está, é, sempre adorei demais os jogos do Naruto, são sempre, desde o Playstation 2, eles são muito bem feitos, é, e cara, continuou sendo até hoje em dia, são sempre jogos que, divertidíssimos né, trazem muita diversão pra jogar, já vai começar sim, ah tá, beleza, tem o load da Bandai. Ó, tá em inglês, que bosta hein, o negócio é japonês né, em inglês, anime, em japonês, em inglês. Vou até pular a introdução por causa disso né, porque é sempre legal ver a introdução dos jogos de anime, são muito bem feitos, mas em inglês não dá, tem que ser em japonês, então vamos lá, vamos apertar aqui, vamos ver o jogo em si mesmo, vamos ver como é que são as batalhas. Mas, eu concordo, ai meu Deus do céu, bem, uma coisa boa dessa tela, que fica 6 horas passando, eu concordo, eu não concordo, é que dá pra ver que tá tudo em português já o jogo, valeu Bandai. Mas tá aí, estamos aqui, vamos entrar aqui nas configurações pra eu já botar, vamos ver se dá pra botar o som em chat de voz, idioma do áudio, idioma do áudio japonês né, por favor, é isso aí, é só isso que eu queria mudar aqui, o resto eu não sei como é que tá, então deixo tudo assim, só botar em japonês. E é isso aí, o resto tá de boa, dane-se, vamos jogar, é o que interessa, iniciar novo jogo e Vila Oculta da Folha, ó, dá pra eu criar um ninja, que da hora, Vila Oculta da Neva, da Pedra e da Nuvem. Da Nuvem, não lembro que tinha da Nuvem, mas tudo bem, vamos fazer da areia, eu sou o Pagapau do Gara, ele era muito da hora, então vamos fazer da areia, achar ela da hora, apesar de eu não gosto de areia né, acho que ninguém gosta de areia né, mas a Vila Oculta da Areia adora, vamos fazer um macho e vamos ver o tipo de corpo, será que tem gordão, pequenininho, alto, forte, baixinho. Não tem gordaça, não tem o Shoji, que sem graça, que sem graça, então vamos fazer musculoso. Berdinase, em homenagem a novela da Rei do Gado, Berdinase, não sei se é assim que escreve, mas tá aí, Berdinase. O quê? Não pode usar Berdinase? Ah, então foda-se, vai em Shinobi mesmo, vai cagar aí ô Naruto. E pronto, estamos aqui, período do evento, torneio ninja e é tipo um hub online, é isso mesmo? Beleza, e tá bom, meu Deus do céu, cadê eu? Ah tá, não sou eu ali, aqui tem outro cara com o mesmo cabelo que eu, e tá aí, e quando, nossa senhora, tem um hub online, caramba, faz tempo que eu não jogo os últimos jogos, era assim os outros já? Entrar na arena, sim, vamos lá. E aí, missão solo, treinamento, beleza, treinamento básico, tá bom, Kakashi. Se quiser treinar até um monte de baboseira, beleza, vamos lá, vamos lá, Kakashi. Quero ver o combate, é o que me interessa, esses negócios de RPG aí, mais ou menos. Vamos lá, estamos aqui, olha só, é meio que um computador ali, você vê o mesmo negócio do Star Trek lá, né, o holodeck. E tá aí, vamos lutar. Tô com o Shinobi, pra mim é o Berdinase, onde eu vou botar, olha aí. Kakashi. Tá bom? Tente vir na minha direção. Você pode... Ah, tá, só andar pra frente. Pronto. Tente correr morro acima. Ó, que da hora. Show de bola. Legal. Vamos lá, então. Mostra pra mim como é que eu pulo agora. Ó. Caraca. Tipo, Matrix. Tá, vamos lá. Segura R2 pra carregar Chakra. Foi. Pô, bem legal o jeito de movimentação, quero ver o combate agora. Ah, agora sim, como que eu ia atacar? Aleluia. Pronto. Nem esperei ele me falar. Caraca, ó. O cara é da capoeira, tá ligado? Ih, caramba. Ah. Vem, vem, seu trouxa. Toma, vai embora daqui, ó. Seu bosta. Ah, tá. É tipo... Ah, entendi. É tipo uma esquiva. Ah, que massa. Não é correr, né? Tem que ter errado o jogo. Vamos lá. Agora sim, vamos poder usar os ninjutsus. Aí da hora. Pode ser mais poderoso os ataques normais. Ninjutsu 1, ninjutsu 2, R1, R2. Como você pode saber, ninjutsu. Tá. Vamos lá. Nossa. Ai. Vem, vem, vem então. Ah, passei reto, cara. Tá bom. Técnica secreta pra cima. Ó. Peraí, eu fico super poderoso. Tá bom. Tá. Mais ou menos. Não entendi muito não, Kakashi. Beleza, parabenizou. Agora vai ser a competência, mas vai se tornar um ninjutsu de verdade. Tá bom. O que tá fazendo? A casa do Hokage entrar em uma batalha rápida. Ah. Beleza. Vamos lá, Shikamaru. O Shikamaru que é o Hokage agora, não é o Naruto? Sim. Vai. Tá com uma barbinha. Ah, não. Tá. Ah, tá. Beleza. O Hokage é o Naruto. Ah, tá. Beleza. Hum. E pelo visto é online. Eita. Vamos lá. Show aqui a batalha online. Vamos ver como é que funciona. Era muito legal os jogos de luta que tinha antes. Eu não sei. Parece que mudou bastante do que eu tava acostumado. Antes era só você escolher o personagem e lutava, né? O jogo versus. Esse aqui parece ser um negócio de RPG online aí. Fazer missão e tal. Meio, né? Diferente. Tinha esses modos já no do Play 2, mas era tipo modo história e tal. E depois tinha o modo batalha normal, né? Vamos ver. Vamos ver como é que é o modo batalha aqui desse. Parece ser bem mais aberto só pelo mapa. Ó, é bem mais aberto. Vai ser 4 contra 4. A gente vai enfrentar esses ali. A gente vai enfrentar... Ah, legal. É o Sasuke e o Naruto ali já. Agora que eu vi. E a gente também. Ah, beleza. A gente tem os dois também. Pegue a bandeira inimiga. Ah, meu! É tipo... É isso mesmo. Nossa! Que diferente. Muito diferente do que eu tô acostumado, cara. O outro era só porrada. Vambora, vambora. Vamos defender aqui o Sasuke. Sou amigo, cara. Toma, toma. Caramba. Que surupa da ponte. Vamos, toma. Nossa, tá com... Tá com muito delay. Meu Deus. Olha, olha isso, cara. Ae, matei um. Matei um. Tá bom. Tá bom. Pelo menos isso. Olha. Eu não tô entendendo nada. Nossa. Ó. Honestamente. Ai. Olha. Eu... Sei lá, viu, galera. Desse modo aqui, eu não gostei muito não, viu? É... Nossa. É meio zoado isso aqui, hein? Maluquice total. Total. Ainda mais com delay. Que é tudo muito rápido aqui, os comandos. Sei lá. Eu curti os outros mais ainda. Mas bem feito os outros jogos do... 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 Do Narutinho, viu? Às vezes isso é sério pra você. Assim, é legal a movimentação, os gráficos são bonitos, né? É bem feito mesmo. É bem parecido com os anteriores até. Mas o sistema novo de combate aqui, eu não sei também se esse não é de uma série diferente, né? Que os outros que eu estou acostumado a jogar era realmente... Eram jogos de luta, né? Não eram jogos de... É... De... RPG, né? Não... Tinha esse elemento até, mas era só no modo história, pá. Não era no... No modo normal, né? Que nem esse aqui. Sério. Nossa. Não sei. Posso ser velho e não estar acostumado. A criançada pode gostar disso aqui. Mas eu estava preferindo os outros ainda, viu? Achei... Não sei. Achei muito surubento. Muito maluco. E... Sei lá. Estranho. Estranho. Empatou. Que legal. Empatou. É, então. Parece que nesse demo aqui só vai ter realmente aquele modo online ali, pelo que eu estou vendo. Vamos ver. Tem outro... Tem uns carinha aqui. Biblioteca. Não. Vamos dar uma olhada aqui mais. Loja de ferramentas ninja. Não. Sakura. Instalagem. O que que faz aqui? Na instalagem você pode personalizar sua aparência. Ah, também não. Olha só. Não, ok. Não está disponível, né? Beleza. É, então. Pelo visto é só o modo online mesmo que tem aqui disponível nessa demo. É... E sei lá. Como está com muito delay, cara. É meio esquisito. Tem um gato aqui. Eu... Testem por vocês. Eu preferi os jogos antigos. Do estilo antigo, né? O que eu falei? Talvez ainda saia. Mas... Esse aqui seja um novo que eles estão planejando aí, né? É... Está aqui também a biblioteca. Claro. Olha aí. Tá, beleza. Só depois que eu comprar o jogo. Tá bom. É, então é só isso mesmo. É só o modo online, pelo visto. Que está aqui disponível em la demo. Mas... Olha. É... É, mas é isso aí. Esse é o Naruto do Boruto aí. Naruto, Boruto. Sei lá. O nome gigante aí que tem desses jogos. Sempre é o nome gigante. É isso aí. Não gostei muito desse modo não, viu? Achei... O gameplay é legal. É divertido assim. Mas esse modo online eu achei meio cagado. É... Às vezes por conta do delay e tal. O negócio de capturar a bandeira. Acho que não combina muito com esse estilo de jogo. Mas... Vamos ver, né? É gosto. É opinião pessoal. Mas... O jogo parece funcionar bem. Aí os controles são bem responsivos e tal. Eu vim também com uma... Com uma mentalidade, né? De lembrar aqueles jogos mais antigos do Naruto ali. Que eram... Só um combate. Um contra um mesmo. Que eu achava bem legal. É... E esse aqui é bem diferente, né? Outra... Outra pegada. Então é isso aí. Teste por você mesmo. Tá de graça aí a demo. Afinal de contas. Só você entrar aí na sua PS Store. Ou até na sua Xbox Live. Não sei se tem pra PC. Mas pra Xbox Live e pro Playstation eu sei que tem. Então... Baixe aí. Testa. E veja por você mesmo. E tá aí. Sai dia 31 de agosto esse jogo do Naruto. Tomara que tenha um modo offline. Que... Não sei. Eu não gostei muito do modo online não. Mas é isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui na Joinville Games. Não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais. De também acompanhar aqui os outros vídeos do canal. E se inscrever no canal. E é isso aí. Não mais eu vou ficando por aqui. Deixa aquele joinha maroto pra gente na divulgação. Um abraço pra vocês. E também... Beijo, ninja!